Música Vocês ouviram, foi perigoso da sanfona com Morão da Porteira, composição do Raul Torres e do João Pacífico e antes, o inesquecível Mário Zan, autor de Xalana, junto com o parceiro Arlindo Pinto. Viola, violeiros e companhia. Música Música Eu nasci pra sofrer Música 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 Meus olhos e fico E...